Música Alô amigos, estamos começando aqui no Box 21, mais um programa ponto net. Aqui o Box 21 do meu amigo Fernando Soares Brandão, onde a vida de bar ocorre dos dois lados do balcão. Box 21 que tem o melhor happy hour da cidade, sanduíche a box, o bolinho de bacalhau a box, as almôndegas gratinadas do box, uma maravilha, acompanhado por uma caipirinha, uma cervejinha, cervejas especiais aqui do box, um espumante, um vinho, por que não? Mas, para que tudo isso possa acontecer com toda tranquilidade, faça como eu. Eu venho com o meu designator driver, que é o Roberto Agriar, né? Em outros locais da cidade, lamentavelmente, por enquanto ainda não, você pode andar no ônibus da Balada Segura da Carris. E, começando já o programa, com o meu designator driver, produtor, cameraman e todo o mais, o Roberto Agriar, está conosco o presidente da Carris, o Sérgio Zimmermann. Tudo bem, Sérgio? Como é que vai, Eurandine? Uma boa noite aos teus ouvintes, aos teus espectadores. É um prazer estar aqui contigo novamente, né? Para falar da nossa querida Carris. Já que eu falei do Balada Segura, você podia dar alguns números da Balada Segura lá, que nós fizemos um belo programa lá do Balada, passamos uma noite circulando com essa nova atração da noite de Porto Alegre, que dá mais tranquilidade para os trabalhadores da noite e para os frequentadores da noite de Porto Alegre. É, na verdade, o Balada tem sido uma surpresa para nós, né? Porque nós iniciamos o Balada com o intuito de fortalecer essa ação que é desenvolvida já pelo DETRAN e pela IPTC, de fazer com que minimizar essa verdadeira barbárie que acontece no trânsito, com a questão do álcool em direção. E a gente, então, dá mais uma opção para os transeuntes, que seria a opção de um ônibus que fizesse os bairros, vamos dizer, todos os bairros noturnos, né? E circulando até amanhã, podendo fazer com que a gente pudesse ter outra opção de transporte, né? Que pudesse somar com essa ação, né? Que dignifica aí toda essa ação dos homens envolvidos com o trânsito, né? Como é que está a lotação noturna desse ônibus? Porque, normalmente, os ônibus à noite têm um fluxo menor de pessoas. Mas como é que está a lotação, em especial, do Balada? É, na verdade, o Balada está nos surpreendendo, né? Ele já está numa média de 150 a 200 passageiros dia, né? E vem num crescendo, né? Porque, além de todos aqueles, vamos dizer, usuários que estão, vamos dizer, que é o foco, né? Que é verdade, aqueles que estão no bar e querem voltar para a sua residência, se deslocar para outra área da cidade, agora também nós temos aqueles que estão deixando o trabalho, né? O garçom, a cozinheira, enfim, o segurança, né? Que também estão se dispondo desse mecanismo para se locomover de um ponto para outro, até para facilitar o seu transbordo para outras linhas, né? O Balada, na verdade, nós, agora, durante o verão, fizemos várias ações, né? Foi o guri de Uruguaiana, né? Foram um saxofonista, enfim, nós tivemos várias ações, né? Que fizeram com que ainda motivasse ainda mais aquele clima diferenciado que ele tem, né? Que faz com que o transbordo se sinta mais à vontade, né? E o passageiro, então, possa se descontrair, entrar ali com a sua lata de cerveja, né? E tomando cerveja, mas o motorista preparado para isso, né? E levando, então, esses passageiros ao seu destino. E um negócio interessante que ele, no dia que eu e o Roberto estivemos lá, a gente percebeu que muita gente que frequenta, que usa o Balada, são trabalhadores mesmo, né? O pessoal que, naquele momento, foi início de janeiro. Foi isso, né? Janeiro, né, Roberto, que a gente esteve lá. E tinha gente saindo da sua loja, trabalhava até às 10, 11 horas da noite, ficou lá esperando, disse, olha, tem esse aqui que é melhor, que eu vou para casa. E eu vou até o centro, pego outro e pago uma passagem só antes. Até não tinha essa opção, eu tinha que caminhar um pouco mais, porque o Balada faz bem circular na zona boêmia de Porto Alegre, né? E pega várias regiões que são, regiões comerciais, que ficam abertas até mais tarde, até às 11 horas, meia-noite. Muita gente com esse perfil. E no meio da noite, né, a gurizada, que certamente está terminando o verão, mas a zona boêmia de Porto Alegre, sexta, quinta, sexta e sábado, é muito frequentada, né? Terminando o verão, vai voltar. Eu acho que a tendência, Sérgio, é aumentar ainda mais a frequência dos usuários do Balada. Tanto que, pouca gente percebe, mas tem muitos bares que na época de janeiro e fevereiro fecham também, né, faz aquelas férias coletivas, né? Então, eu acho que o grande teste do Balada vai ser a partir de agora, porque a noite de Porto Alegre vai ficar mais ativa, né? É, veja bem, janeiro e fevereiro sempre foi uma cidade, vamos dizer, bem calma, né? Com menos transeuntes, porque mais da metade da população estão de férias, né? O pessoal vai para Embé, né? É, vai para Embé, como eu, né? Que é bom Embé, né? Embé é bom. Eu sou filho de Embé, né? Pois é. Mas também vão para outros lugares, Santa Catarina, Buenos Aires, etc. Enfim, vão curtir as suas férias merecidas, depois de um ano de trabalho, né? E a nossa cidade fica reduzida, né? Agora, em março, nós temos, então, uma expectativa, então, de que essa, vamos dizer, esse crescente que nós temos, vamos dizer, de que as pessoas estão começando a conhecer a linha, né? Na verdade, as pessoas, mesmo com toda a divulgação que se faz, né? Vamos dizer, o usuário vai conhecendo, vamos dizer, no dia a dia, no boca a boca e tal. E com essa chegada agora de março, né? Que, vamos dizer, com essa volta do pessoal das férias, a nossa expectativa é que esse crescente que nós temos de passageiros se duplique, né? Se duplique e faça cada vez mais essa linha se fortalecer. Ela sendo uma linha circular, ela se interliga com diversas outras linhas, né? Inclusive escolas nesse horário. Exatamente, inclusive escolas noturnas, porque ele começa às 10 da noite, né? E vai até às 5 da manhã, existem alguns cursos noturnos que terminam aí, entre 10 e meia-noite. Essas pessoas também estão usando, né? E ela está quase se firmando como definitiva, aí, como mais um serviço da carreira, a serviço da população, né? O desafio de administrar uma empresa aí, eu acho que é a mais antiga empresa de transporte do país, né? A Companhia Carrista tem lá, o autorgo, acho que é do Dom Pedro, coisa assim, né? É, na verdade, a Companhia Carrista este ano vai completar 140 anos, né? Isso é uma data significativa, né? Enquanto a cidade de Porto Alegre completa 240 anos esse ano, a Carrista, no seu primeiro centenário de Porto Alegre, foi criada por um decreto de Dom Pedro II, juntamente com a Carrista de Lisboa, que é a nossa irmã gêmea, né? Sabe que existe uma Carrista aqui e uma Carrista em Lisboa, né? Criado pelo mesmo governante, que no caso, Dom Pedro II, né? Fez essa criação aqui em junho e em agosto criou a Carrista de Lisboa. E juntamente com, então, com a nossa irmã gêmea, comemoramos esse ano 140 anos. E queremos ver se oferecemos à população um pouco da história da Carrista, levando aos bairros aí um pouco da história da Carrista, levando à população o conhecimento dessa história toda, que se mistura com a história dessa cidade, desde o bonde puxado a burros, depois o bonde elétrico, o troller, e agora, finalmente, os ônibus aí. E cada vez mais ônibus mais modernos, né? Ônibus com acessibilidade, com ar-condicionado, e sempre trabalhando com o intuito de melhorar cada vez mais esse serviço à população. Agora estamos testando aí, fizemos os testes no final do ano passado, o ônibus híbrido, que é um ônibus de primeiro mundo, né? Que trabalha elétrico e diesel, né? Que faz uma redução de combustível de 35% e leva, vamos dizer, a uma economia de combustível de 35%, como já disse, e uma autonomia, assim, de funcionamento que parece um, vamos dizer, um carro de luxo, né? Ele não tem ruídos, porque é elétrico, né? Ele não vibra, porque o motor diesel só opera para carregar as baterias, né? E, na verdade, é uma outra realidade. É claro que isso nós não vamos ter imediatamente, Isso é um processo que nós vamos levar aí em torno de 5 a 10 anos para fazer a reformulação da nossa frota, né? Mas já está em estudos aí aprofundados na área técnica da Carris com o intuito de fazer essa implantação, então, do ônibus híbrido no futuro agora. Sérgio, qual é a frota da Carris? Nós temos 361 ônibus e estão chegando 22 ônibus novos que deverão ser colocados na frota agora no final de março, né? Desses 22, são 7 articulados e 15 convencionais, né? Nós temos algumas linhas que estão críticas, como é o T11, por exemplo, né? Com super, vamos dizer, muito passageiro e para poucos ônibus, né? Então, isso causa um mal-estar ao serviço que nós estamos prestando e queremos ver se com esses novos ônibus colocados nessas linhas nós minimizamos esses problemas que estão causando ao usuário da Carris. Quantos passageiros circulam por dia e por mês? Bem, nós temos uma média de 300 mil passageiros dia, né? 300 mil pessoas? É, 300 mil passageiros dia. Isso aí, se tu botar por mês, daria quase um milhão de passageiros, né? Por mês, né? Quantas operadoras tem em Porto Alegre e fora a Carris? Na verdade, são três consócios e a Carris, né? O Conorte, a STS e a Unibus e a Carris. Na verdade, a Carris, ela não é concedida, ela pertence ao município, né? E as outras são empresas privadas que fazem parte, então, do serviço, complementam o serviço que a Carris não pode abraçar toda a cidade, né? Mas é muita gente, né? Muita gente transportada todo dia e com qualidade. É, e na verdade, isso é apenas 22% dos passageiros da cidade que a Carris transporta. O Sérgio, um negócio interessante que a gente olha outras cidades que não Porto Alegre, né? Não é o caso da Carris que não opera, não tem lotação, né? Mas o problema das lotações, eu conheço uma única cidade que tem um problema de lotação resolvido desde o marco zero, né? Porto Alegre, né? Que desde, eu me lembro que eu pegava uma lotação lá para a Zona Sul, que era um corcel. Tinha os outros, vieram as Kombis e aquilo era um corcel ainda. E logo em seguida, ele não aguentou com o corcel, que cabia só quatro passageiros, era ele mais quatro. Em seguida, ele conseguiu comprar a Kombi. Daí, nós ficamos um bom tempo com as Kombis, depois fomos crescendo. Quando hoje tem lotação, que é um micro-ônibus, né? Eu acho que é a única cidade, eu não conheço outra cidade que tenha resolvido esse problema, que não tem os perueiros, que não tem aquele pessoal ilegal, né? E Porto Alegre, no que tange ao transporte público, é uma cidade privilegiada, né? É, na verdade, Porto Alegre, o que se diz em transporte, vamos dizer, rodoviário, né? Público, é exemplo para o país inteiro, né? Nós temos um serviço aqui diferenciado, não só, seja de táxi, seja de lotação ou de ônibus, né? É claro que há muita coisa a ser feita ainda, para melhorar ainda mais. Agora vão vir os BRTs, né? Que vão fazer todo o intermodal com esses ônibus, né? Nós estamos estudando já novas linhas, que é a linha T12, por exemplo, que está em projeto, que é uma linha que sai da zona sul e termina na zona norte pela zona oeste da cidade, né? Lá por fora, né? E todo esse intermodal agora, com o metrô, com os BRTs, né? E com todo o sistema de ônibus que temos, né? Pretendemos ainda que Porto Alegre seja mais modelo ainda, né? Cada vez mais avançando no serviço de transporte público para o cidadão. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esse é o ponto, ponto net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aperta o Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chope bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também, a melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, Rua Carlos Von Cozeritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone, 5133-25-51-21. Marcelo, falamos da frota de Porto Alegre e tu falaste há pouco, no outro bloco, sobre esse ônibus híbrido. A tecnologia de transporte, falamos do ônibus híbrido e falamos do BRT. Existe todo um aceleu, um negócio do metrô de Porto Alegre, quem é contra, quem é a favor. O fato é o seguinte, está vindo aí o BRT e o BRT. E o metrô também. Mas o BRT custa cerca de 20% do valor, implementar uma linha de BRT é 20% do valor de uma linha de metrô. O metrô tem que enterrar, tem todo aquele trabalho, tem todo um investimento. Aí todo mundo fala, ah, mas tem o metrô de Londres e o de Buenos Aires. Não foi nem no século passado, foi no século retrasado, no século XVIII que fizeram o metrô de Buenos Aires. O metrô de Paris tem 200 anos. O Paris tem 200 anos. E não é mais antigo, o de Moscou é mais antigo. É mais antigo. Então, o seguinte, falar em metrô numa cidade já constituída é complicado. Construir embaixo de uma cidade. Veja São Paulo lá, todos os problemas que tem e a logística tem que ter para manter o metrô. O quilômetro é muito caro, muito mais caro hoje do que foi no passado, mesmo atualizando os valores. Mas o BRT e essas novas tecnologias de transporte é uma constância. Vocês estão sempre buscando isso aí. Fora o ônibus híbrido, o que vem aí, o que tu vislumbra nessa área de tecnologias para o transporte público em cima de ônibus? É, na verdade, a Carris, em termos de Carris, nós estamos estudando aí, vamos dizer, outras possibilidades. Com o intuito de aumento de linhas, talvez participar de algumas licitações em outros municípios, com o intuito de aumentar o mercado da Carris. Quem sabe essa ligação do catamarã aí, que vai fazer até a zona sul, não sei. A gente está fazendo vários estudos com o intuito de que a Carris se abra um pouco. Na verdade, a Carris tem, vamos dizer, o perfil legal para atuar em qualquer tipo de transporte, até para uma empresa aérea, entende? Ela pode fazer qualquer tipo de transporte. Mas tem se vinculado exatamente ao transporte público de Porto Alegre, mas poderá buscar novos mercados com o intuito de crescimento, de, vamos dizer, resgatar novas receitas. Nós enfrentamos, vamos dizer, agora a questão da passagem única, para duas viagens, dentro dos 30 minutos, com o teu cartão trito, faz duas viagens e paga uma passagem. Isso, vamos dizer, a Carris enfrenta, vamos dizer, uma minoração na sua receita, então nós precisamos buscar novos mercados com o intuito de complementar esta ação, aumentando a receita da Carris para que a gente possa operar sempre, vamos dizer, não que a gente tenha que dar lucro, que é uma empresa pública, mas também não precisamos dar prejuízo, não precisamos viver de mesada de governo, nós temos que ser independentes de forma econômica e ter, vamos dizer, uma equação econômica que mantenha a Carris dentro do equilíbrio financeiro que ela merece. Esse negócio do preço da passagem, eu nunca esqueço, sabe-se que eu trabalhei algum tempo na Câmara Municipal dos Vereadores, e sempre alguns vereadores diziam assim, não existe almoço de graça. Esse negócio te dá isenção, alguém está pagando essa isenção. Esse negócio de, ah, em 30 minutos, tu pode embarcar em dois ônibus, alguém está pagando isso aí, de alguma maneira alguém paga. E quem é que paga? Geralmente quem paga é aquele que mais precisa do ônibus, que é a pessoa mais necessitada do ônibus, não é o que não usa o ônibus. Então eu sou muito, quando fala, a passagem está cara, desculpa, o que está caro? Está caro, daqui a pouco tem que rever esta questão que não tem almoço de graça. Então é muita gente a utilizar o transporte público com isenções, e daí alguém tem que pagar. Lamentavelmente é assim, não é o poder público que chega e aumenta porque quer. Aumenta porque aumenta, aumenta o custo do insumo, o combustível. Nós estamos com problema de combustível, estou com medo. Até passar as eleições esse ano, que daqui a pouco é a Petrobras, com o preço que está a gasolina e o diesel no mercado internacional. E o petróleo, eles estão segurando já há praticamente mais de ano o preço do combustível. Quando vier, daqui a pouco vem um daqueles aumentos que pega todos nós, e certamente vai lá para o preço da passagem. Então a gente tem que ter muito cuidado. Por isso eu acho que você está certo, Sérgio, buscar novas receitas para ser autossuficiente, e essas novas receitas, o aumento do serviço, você consegue baixar o seu custo fixo. Na verdade a gente tem um custo operacional, não importa o número de passageiros, a Carris tem um custo de botar os ônibus na rua, de ter motorista, de ter cobrador, de ter a manutenção desses ônibus. Nós temos esses 361 ônibus, nós temos em média 330 rodando, e geralmente em torno de 15 a 20 em manutenção. Porque é sempre um probleminha de pneu, ou um probleminha de freio, ou um probleminha, sim, problemas rotineiros de uma oficina, de quem tem uma garagem. E a manutenção rotineira também. Só que essa manutenção tem um custo, tem um custo não só de peças, mas do mecânico que trabalha, do eletricista, etc. Todo esse custo, vamos dizer, operacional, ele vai direto para a passagem. No momento que eu tenho, vamos dizer, uma passagem de graça, e até tem um fenômeno que está acontecendo, é o seguinte, com uma passagem única, aumentou o número de passageiros. É um fenômeno que aconteceu. Porque eu não sei se as pessoas, por ter a possibilidade de pegar as suas conexões, pagando uma passagem só, aumentou o número de passageiros. Com isso aumentou o nosso custo, vamos dizer, o custo Carris, nesse caso. Então, a gente, dentro de um equilíbrio, nós estamos ainda com esses preços de passagem, dentro de um equilíbrio. Mas temos que buscar novas receitas para complementar, então, aquelas imprevistos que surgirão. Tu sabe que nós temos uma lei municipal que os ônibus em Porto Alegre só podem rodar 10 anos. Então, quando ele completa os 10 anos, nós temos que comprar um ônibus novo. Isso dá uma média de 30, 40 ônibus novos por ano para comprar, para manter a frota. E cada ônibus custando 800 mil, mais ou menos. Isso é um investimento, vamos dizer, anual que temos que fazer e tirar o dinheiro também dessa passagem. Então, tudo isso é um contexto de contextualização que temos que equilibrar esses custos com os investimentos e tirar tudo da passagem. O Sérgio, novas tecnologias que estão vindo por aí. Nós tocamos aí no BRT, tocamos nos ônibus com híbrido. Mas a Carris tem um histórico, principalmente de combustíveis, de testes de combustíveis. Como é que anda isso aí? Olha, agora apareceu aí um teste de um ônibus a gás. Na verdade, ele está em teste lá na Carris, para a gente também fazer... É mais uma tecnologia que se apresenta. Então, ele aparentemente não tem o mesmo rendimento do ônibus híbrido. Porque, pelo desgaste, talvez, não sei. Eu não quero ainda emitir algum parecer sobre isso, porque os pareceres técnicos ainda não estão prontos. Mas, aparentemente, o ônibus híbrido, por enquanto, é o caminho. Que é diesel e eletricidade. É, ele é diesel e eletricidade. Na verdade, ele funciona elétrico. Então, aí, no momento que as baterias descarregam, chegam, vamos dizer, seis horas da tarde, o ônibus descarrega as baterias. Automaticamente, o motor diesel começa a operar. Em algumas horas, as baterias se carregam e o motor elétrico já entra em operação automaticamente. Ele não tem uma... vamos dizer, não há uma descontinuidade. Ele não precisa parar para ligar na tomada, nada. Ele é como se fosse um moto contínuo, entende? Ele passa do elétrico para o diesel automaticamente, né? E do diesel para o elétrico, né? Sérgio, chegando ao final, aí, como é que está o teu grêmio, a gente... Não foi, né? Não foi dessa vez, né? Olha, o meu grêmio... A flauta aqui... Estou cercado de gremistas por todos os lados. A flauta é total aqui. Mas tudo bem. A alegria durou pouco. O meu grêmio, agora, com um treinador aí de nível internacional, né? De nível? Internacional. Eu espero que a gente consiga melhorar essa caminhada que temos aí, né? Já demos um... Já demos um... vamos dizer assim... Uma van première aí na quinta-feira, né, Tchê? Você lembra daquilo, mas no Caxias não deu, né? Pô, mas no Caxias, tu sabe que o pênalti é uma loteria, né, Tchê? Pênalti é uma loteria, Tchê? E aconteceu de nós perdermos um pênalti, mas, quem sabe, agora vamos ver a virada do segundo turno, o que vai acontecer, né? Mas eu estou com muita esperança do Grêmio. Acho que o time está se montando de forma bem concreta. Acho que o Grêmio vem aí por um campeonato bem consistente, né? Para enfrentar o seu co-irmão de forma, vamos dizer, a altura do seu co-irmão. E lamento que o co-irmão parece que está com problemas no seu estádio, né? E a gente está na expectativa aí de saber o que vai acontecer agora aí com a nossa arena, que é o estádio mais moderno da América. Não se esqueçam disso. A flauta é o negócio mais bonito no futebol. Agora, bonito é ver o Novo Hamburgo e o Caxias estar jogando um bolão, né, e mostrando que existem outras forças do futebol gaúcho, e que nós vamos mostrar isso nos campeonatos nacionais, é mostrar para o Brasil que não existe só o Grêmio, o Inter, o Caxias, o Juventude, né? O Novo Hamburgo está entrando muito bem, é isso, né, Sérgio? É verdade. Sérgio, vem cá, temos eleições esse ano, pô, tem uma gurizada aí boa vindo aí no caminho, aí, né? Tu tem uma ligação partidária aí com o PMDB, e parece que vem a turma aí que está afim de trabalhar, né? É, na verdade, nós temos aí um elenco de jovens candidatos aí que estão nos surpreendendo aí, né? Podia citar vários aí, o André Caruso, né, que é um jovem, presidente da juventude, é, o Pablo Melo, né? O Daniel Killing, né? Tem o Daniel Killing, tem o Otalício, que é o presidente da comunitária. O garoto daquele lá de Osório também, como é o nome dele? Qual é o de Osório? Pai, que foi, ele está muito bem lá também, tem um grupo forte de jovens, né, do PMDB. Tem também o filho do Mendes, né, que é o Mendes Ribeiro Neto, que vem aí, né? Mendes Ribeiro Neto, vem aí. Tu vê que a família Mendes Ribeiro tem toda uma história com o Estado do Rio Grande do Sul, né? Desde o Jorge Alberto Mendes Ribeiro, teu colega aí, né, comunicador, que trouxe aí um exemplo para o filho e que o Mendes Ribeiro Filho carrega isso como uma, né, como uma bandeira, né? O pai é um exemplo que pesa para ele aquilo, né, tia? E agora a continuidade da família é o Mendes Ribeiro Neto, que vem vindo aí, né, tia? Que a gente tem também esperanças aí partidárias que faça aí uma bela candidatura e continue esse trabalho da família aí que honra o Estado do Rio Grande do Sul, né? Ver que o nosso deputado federal Mendes Ribeiro atualmente é ministro da Agricultura do país, né, tia? E então está no ápice da carreira, né? E tem agora o filho iniciando a carreira, onde ele começou como vereador aqui em Porto Alegre, né? Então a gente também se orgulha de toda essa gurizada que está aí e espera que eles façam uma brilhante corrida aí nas eleições municipais que estão por vir agora no final do ano. Bom, esse Sérgio Zimmermann, diretor-presidente da CAIS, também é o presidente da Sociedade de Engenharia, meu presidente, presidente da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul. E nós vamos outra hora bater um papo de novo sobre as ações, né, do plano estratégico feito o ano passado da Sociedade de Engenharia que começa a ser implementada este ano. Obrigado, Sérgio. Eu agradeço muito, Orlandino, mais uma vez esse espaço que tu me concede aqui no teu programa. Deixo um abraço aí aos teus ouvintes e em especial aos colegas que estão aí nos assistindo. Boa noite a todos. Obrigado, Sérgio. Esse é o ponto. Ponto Net. Ponto Net. Ponto Net. Ponto Net. Tchau, tchau.